Toyota. Museu. Bora? Bora. Bora lá conhecer. Museu da Toyota. Yabasuri. Vamos que vamos. Hoje nós viemos aqui no Museu da Toyota. Museu da Toyota. O que é que tem aqui? Toma cuidado com o carro. Vamos conhecer o Museu da Toyota. Vamos lá. Esse daqui é um ônibus da Toyota de 1963. Se liga. Para 51 pessoas esse ônibus aqui. E ele não é tão grande assim. Ainda está em perfeito estado. Eu tenho 1,80m. Sobra aqui três dedos mais ou menos. Cara, baixinho aqui. Não tem uma pessoa dentro desse ônibus. E olha como que é o banco. É de lado assim, a maioria é em pé aqui. Caramba. Já na entrada a gente já vê aqui um Skyline 1970. Cara, esse é o carro. Aqui, esse carro aqui parece aquele carro lá dos Gangster, né? A réplica de 1936 esse carro. Que grande aqui, né? Né? Olha aí, subiu a escada. Que louco esse lugar. Olha isso daqui. Parece um... é um triciclo. Esse daqui é o volante dele. Que legal. Ih, isso daqui. Será que é o Bratz? Não, isso daqui está subindo. Olha aqui o motor. Onde que é? Cara, esse motor aqui é interessante. E aí aqui, muito mais coisa. Olha só. Esse daqui... Olha a motinha. Mas olha lá o motor. Motor já, né? Já aparentemente já... Diferente. Olha o freio como que era. Esse daqui. Olha só esse carrinho aqui. E o volante aqui, como que não é? Aqui. A buzininha. Ah, essa buzininha aqui é chique, hein? Gostei dessa buzina. Acho que vou colocar uma dessas no carro. Olha aqui a luz aqui. Como que era? Era na vela aqui, ó. Da hora, né? Esse é lindo demais. Stanley. Olha aí. Que bonito que era esse daqui. A buzina dessa daqui é essa daqui. Olha a buzina louca, hein? Olha. Gostei dessa buzina. O cara aqui andando aqui com o carrinho lá. Aquela motinha ali. Da frente. Faz um barulhão danado, hein? Nossa, para tombar com esse daí é rapidinho. Que interessante isso. Nossa, que interessante. Ah, esse daqui eu conheço. Né? É. Muito bonito, né? Esse daqui é luxuoso, hein? Olha os detalhes todos dourados, assim. Caramba. É muito grande também, né? Cara, não é maior do que a Yaba Ace, não? É grande, né? É grande. Isso é um Royce. Olha aí, ó. Tocando a buzina aqui. Aí sim, hein? Royce Royce, né, Lee? É? É. Royce Royce? É mesmo. Royce Royce? Royce Royce. Olha só aqui, ó. Que da hora, mano. Muito louco mesmo esses carros. Bands. Olha a Merce aqui. Esse daqui é aquele carrinho lá que a gente via no desenho, não é não? Daqueles... Do desenho usava. É igualzinho esse aqui. Esse detalhe aqui, ó. Vidro aqui atrás, aqui, ó. Então não vinha o vento na cara da pessoa que tava aqui. Nem lá da frente, lá do piloto. E nem aqui atrás, aqui. E os bancos. Chique, né? Hiper mega fofinhos, né? É. Não pode pôr a mão, mas dá pra ver que é bem fofinho. Verdade, hein? Bem confortável. Todos os detalhes assim, né? Como que era, muito bonito. Cadillac, mano. Cê é doido. Chevrolet. Olha só. Era da corrida maluca. Lembra? Agora que tinha corrida maluca, era desses carrinhos aqui. Chevrolet, mano. Que loucura, né? Aí, ó. Acho que da corrida maluca era esse daqui, não era não? Era bem nesse estilo aqui. Chevrolet. Mas é muito bonito. O que você está achando de tudo isso? Tá achando um espetáculo. É. Lindo, impressionante. Cadillac. Cadillac. Olha o tamanho desse Cadillac. Esse é maior do que a Yabaecia. E olha a caixa aqui atrás, aqui, pra carregar pizza. Eita, dá pra carregar pizza, churrasqueira e um monte de coisa. Aqui são carros que não acabam mais. Tem muitos carros. Acredito que tem carro de todas as épocas aqui. O que você acha? Eu também acredito. A evolução. Eu acredito que deva ser assim. A evolução, né? Da Toyota. Não, da Toyota. Porque ali existem todos os carros que saíram. Até a Toyota chegar. Naquela época ainda não tinha Toyota. Ah, tá, tá, tá. Nossa. Doideira. Achei que já era desde o início. É. A Toyota fazia antes. Porque ali tem Ford, tem Chevrolet, tem vários carros ali Cadillac. Verdade, verdade. Olha esse. Que engraçado. Esse daqui é futurístico. Né? É. Esse daqui é o fusquinha esticado. Olha só, cara. Tatra. Tatra 87. E esse daqui, Osmobile. Olha esse pretão bandido, hein? Esse é, hein? Esse daqui. Tem aquela musiquinha dos mafiosos que tocavam aqui. Será que não tem sangue dentro desse carro? Esse daqui não podia faltar, né? Não podia. Ele não tá aqui, né? Esse daqui, hein? Paixão de muitos, hein? Olha só. Nossa, com duas janelinhas. Motor desse daqui. 985 cilindradas. Nunca vi. Primeira vez. detalhe na janela, não tem quebra-vento. E esse daqui? Carro de shake, hein? Olha só. Amarelão, cara. O ouro esse daqui. E o farol desse daqui? Olha só, hein? Embutido, mano. Chique demais. Bugatti, mano. Que isso. Nossa, esse é lindo, hein? E aqui, um carro presidencial. Esse carro aqui, ele tem 5 metros. 795 de comprimento, cara. Maior do que a nossa Yaba Ace. Aqui, ó. Toyota. De 1951 esse carro. Lembra um fusquinha esticado. Esse Porsche aqui, aquele que ele era conversível, é o que aquele James Dean morreu, não era? Sei, ele era um mais ou menos desse estilo aqui. Esse daqui é um Porsche. Chevrolet. Corvette esse. Chiquetoso no último grau. Olha o painel dele, como que é. Que lindão, hein? Mercedes-Benz. Esse daqui não foi aquele carro do filme 007? Quem conheceu o filme 007? Era esse daqui, não era não? Se eu não me engano. Esse carro aqui, é o 1200 cilindradas. Eu conheci uma pessoa que teve um no Brasil desse. Esse daqui a gente acho que viu no museu. Lá em... Quem não assistiu o vídeo, acho que nós vimos esse daqui no museu e carro. Dá uma olhada. Era amarelinho, se eu não me engano. Olha a família da Mazda. Nossa, a família da Mazda. Esse daqui é um Honda. 354 cilindradas. Pensa, pegou subida com esse daqui e já era, fi. Ficou. Olha o Datsun. Far Lady esse daqui. Então quer dizer, esse daqui que é o... O pai, a mãe, né? O Zeto, né? Lembra do Zeto? Far Lady Zeto. Esse daqui era para três pessoas. O que que tem aqui? Ia de lado. Nossa. Esse daqui é o Toyota 2000 GT. Esse daqui tem história. Nissan Silvia. A história começa aqui. Cara, que da hora. Esse daqui é o Mazda. Daqui que começou aquele motor rotativo, né? Motor rotativo começou nesse carro aqui, então. Esse carro aqui. Mustang. A primeira vez que eu vi, a tia de um amigo meu tinha um. E ela apareceu na rua. Para ali do lado para a gente dar uma foto. Ali eu falei. Não! 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 Não. São fixos. Que negociais. Exª, mas. Mas o carro é mais correta. Essa cruzareza. Está tudo muito grátis. Tem ainda muito oposentado no carro. Louco, hein? Olha o NSX, esse daqui fez. Esse daqui é a lenda, né? Até hoje ele existe, é a lenda. Olha esse Lexus daqui. Esse daqui já é o LFA, esse daqui. Que loucura, meu irmão. Olha só o tamanho do disco de freio. Olha o tamanho disso. Gigante. Essa roda aqui é roda 20. Lindíssimo, cara. Lindíssimo. Quando eu ia pra Guma, fazia o serviço de Guma, eu vi esse carro a primeira vez na rua. Esse daqui é a lenda japonesa. GTR. Skyline GTR. Aqui desse outro lado aqui, o que que tem? Galeria cultural. Então vamos lá ver. Gostei dessa cultura aqui. Sabia que você ia gostar. A hora que eu vi ali. Olha só. Doido, hein? A Subaru. A Subaru. Nossa, olha o tamanho do disco de freio. O tamanho da pinça. Celo, olha o banco. Que loucura que é. Meu Deus. Que carro, hein? Loucura, hein? E aqui tem a história, né? Do Subaru. Esse daqui é o mais antigo. Esse daqui é o Mitsubishi Lancer. Esse daqui também é o mais antigo dele. Ah, que doideira. Esse é o MR2. Esse daqui, esse carro. Ele, o motor dele é em cima das rodas aqui. Olha só como que é aqui atrás. E esse carro aqui, ele acho que rodou mesmo, hein? Olha que ele tá sujo. Tá sujo de uso mesmo. Esse daqui. Que legal. Tudo recortado. Fibra. Muito legal. Válvula de stoguete. Que legal. Não sei se dá pra ver direito aqui o painel dele. Por causa do brilho que tá vindo aqui. Das luzes. Que loucura. Um Celica. Motor 2.0. De 85. Olha o tamanho da turbina dele também. Não é brincadeira não, hein? Isso deve ser muito rápido. Aqui os detalhes, os emblemas de cada marca. Os rois. Cada um mais bonito do que o outro. Nossa. Muitos detalhes esses. São vários, são muitos. São muitas marcas, hein? A maioria eu desconheço. De todo mundo isso daqui, hein? Muitas. Olha isso. Fiat. Uma coisa eu sei. Esse carro não era rápido. Aquele carro ali podia não ser rápido. Mas tinha um carro que enganava a gente. Porque quando você chegava perto dele, era uma miragem. Aí você vem aqui e dá uma olhada aqui nas placas dos carros. Agora, essa daqui é do Japão. Essa daqui? São Bernardo do Campo. Placas comemorativas aqui do Japão. Eu nunca vi. Eu vi só dessa última vez, das Olimpíadas. Essas daqui são os mangás de carro. Agora, esse daqui eu conheço. Esse daqui eu lembro que tinha. Caramba. Eu lembro desse aqui só. Qual? Ah, desse daqui? É. E eu não. Agora, cadê aquele lá do Hachiroko? Hachiroko? Não achei. Hachiroko não achei. Faz um sucesso doido. O mangá do Inicial D. Esse daqui. Foi aqui que começou aquela história. Quem não assistiu o vídeo, o vídeo onde que ele está? Está aqui no kart. Aqui em cima. Cafeteria. Agora, aqui no Japão, todo lugar que nós vamos, o que não falta é isso, Ana. Um lugar onde você pode comprar aí os... Uma lembrancinha. Uma lembrancinha. Será que vai ter uma Yaba Ace para a gente comprar? Será? Olha só. Esse daqui não tem mais, né? Latinha, aquela bala. A bala, acho que aquela bala de latinha não tem mais. Acabou, eles não fabricam mais. Estão fabricando essa daí, ó. Uma gravata 2000 GT. Da Toyota, né? 2000 GT. Óculos, TRD, caneta, carteiras. Olha só aqui, ó. Mini Cooper. Parking only. Ah, não dá. Muito legal, né? Adesivos, um monte de coisa. Ímãs, né? Magnético. Aqui, ó. Que lindo. Chaveiros. Muito legal. Ó, que lindo. Mandar uma desse daqui para o meu amigo. Ele é mecânico. Colher. Parece uma chavinha. Um garfo. Legal essas plaquinhas aqui, decorativas. Acredito que as marcas fizeram aí umas propagandas e colocaram assim, né? É. Lanche no Burger King deu 4 milhão e 170. Chegou agora aqui o nosso almoço. Lanche. Esse daqui é uma cebola. Cebola de? Como que é? Fala empanada. Uma batata, uma coca e uma Sprite. O que é isso daqui? O que que será isso aí? Ah, aquela batata com queijo e carne e... Isso daqui o que que é? Batata com queijo? O que mais? Feijão, né? Feijão. É um chili sauce que fala, né? With queijo. With queijo. Hum. Colocante por fora. Por dentro de uma cebola gostosa. É. Esse aqui é o meu. Acho que esse é seu, que não tem bacon. Olha o lanche. Terrível. Mas não tem queijo. Tá muito estranho, né? Será que... Esse tem bacon. E esse não tem queijo? Cadê o queijo desse que é marcado? Ah, aquele lanche ali, ó. Que é 4 tipos de... Terrível. Cheeso, cheeso que é marcado? É, nada de cheeso. Você vai lá falar ou tá estranho? Tá estranho. Vamos comer estranho mesmo. O cheiro é muito bom. Apesar que esse daqui o Burger King tem no Brasil, né? O cheiro é muito bom isso daqui. E... Só que o óleo, a gordura, é terrível. Terrível de gordura. Hum. Bom. Demais. É? Hum. Vamos ver o meu. O meu tem bastante queijo, ó. Dá pra ver bastante queijo. Parece bom. Vamos ver. Esse não tem nada de queijo, meu. Terrível. Cheese, cheese, não tem queijo. Que maravilha. E baratinho. E a gente foi lá comer, lá. Olha quanto bem tô aqui. Olha esse daqui. Esse aqui ficou de cara. O que que será que é isso? É carne? É carne? É carne. É carne de vaca, mano. Isso daqui. É. Baratinho, meu. Olha camarão. Olha esses bentô que louco, cara. Que eu devia ter vindo aqui, hein? E tá tudo na promoção agora. É uma gica. Peixe frito, olha só. Peixinho frito. O que é isso? O que é isso aqui? Isso é o que lá? Furai? Ica. Ica Furai. Hum. Isso é gostoso. Eu gosto. É, Ica é... Lula. 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 Lula empanada. Dovo, caramelo, cheese cake. E mais um cheese cake. Todos os caramelo, cheese cake. É bom isso aqui. É, sorvete de caramelo e torta de queijo. Queijo. Sem caramelo. É. Torta de queijo. Novidade no Japão. Jack Daniels com Coca-Cola. E aí, vai? Bora? Não, hoje não dá mais, né? Domingão não dá. Sorvete de caramelo. Vamos abrir agora a torte. Fazer gordice. Vamos lá. Pode? Fazer aqui um corte aqui na danada assim. E aí faz outro corte aqui. Assim. E aí pega aqui um pedacinho. Nossa, que fininha. Nossa, fininha mesmo, hein? Fio de uma égua. É bom? Seco, triste e sem gosto. É? Por isso que eu falei. Nossa. Olha. Aquela que eu peguei era certeza que a gente ia gostar. Porque é sempre que eu compro. Assim, não é ruim, né? Mas não dá pra comprar de novo. É, não é boa. Não é ruim, mas não é boa. Entende isso? Nossa, tá sujando tudo aí. O lanche eu pedi queijo, queijo, veio sem queijo. Uhum. Você divertiu do reclamar, hein? Deixou passar. É, puta, acho que eu rasguei aqui. A tampa. Mas o sorvete de carambello. Carambello! Carambello, eu te amo carambello. Deixa essa carambello que é bom. Tá escrito que é W carambello. Carambello, é o açúcar queimado. Carambello, é o açúcar queimado, né? Esse carambello aqui, ele fez muito sucesso no Japão. Porque na época da guerra, as crianças não tinham o que comer. Não tinha comida. E outra doce, também não tinha. E teve uma senhora que ela pegou, ela ficou com muita dó. E ela fez bala de carambello e deu pras crianças. Hum. O sorvete é bom, hein, esse aqui? Esse valeu a pena. E barato, né? Barato. Esse potão tem o quê? Um litro? Um litro. É caramelo mesmo, ó. Crocante, né? É, o açúcar queimado. Mas é legal que o sorvete, ele pegou o gostinho, assim, né? Do caramelo, né? Pegou. De leite, mas pegou um gostinho de caramelo. Caramelo, então ficou bem gostosinho. Você consegue comer tudo isso aí? Sim, sim. Esse daqui foi o Museu da Toyota. Se você gostou, eu nem preciso falar pra você deixar o like, nem nada. Obrigado por você deixar o like. Obrigado aí pelo comentário. Esse daqui foi o Museu da Toyota. Muito legal. Gostei aí de ver aí os carros antigos. Toda a história aí do mundo automobilístico, eles mostraram aí aqui nesse museu. Esse museu aqui foi quanto... A entrada normal é R$ 1.200, mas como nós estamos fazendo parte da JAF, né? Que é a Japan Automobile Federation, e aí eles dêem o desconto de 200 ienes cada um. Ah, é legal. Pra quem gosta de carro, vai chegar ali e vai se deliciar. Vai ver um monte de coisa ali. E quem não entende também vai falar assim, nossa, cara, tinha esse carro, que carro doido. Isso, é. É, mas assim que começou o mundo do automóvel até os dias atuais. É isso aí, valeu a pena. Valeu a pena, eu gostei. Gostei. É isso aí. Isso aí. Você é feio, Leandro. Deus, o livre. Nessas horas não gosta. Não é. Nossa. E o cabelo molhado. Vai aqui. Vai aqui não pode pôr a boca, sabe? Terrível. Caramba, acho que eu comi demais, acho que eu vou dormir um pouco aqui. Não, não, pode ir, Fih. Vai, a estrada te espera, gente, tá longinho de casa ainda. Deu uma tristeza. O chá milagreiro. É, depois de comer lanche, batata frita, cebola frita, um pote de sorvete, uma tortinha de queijo, vamos tomar o chazinho para emagrecer, né? Esperamos você no próximo vídeo. Valeu. Obrigado por estar sempre aqui com a gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.